Este casal é de Mogi das Cruzes, interior de São Paulo e está na cidade para comemorar os 40 anos de União. Os dois fizeram questão de tirar fotos na fonte luminosa que fica no Parque José Afonso Junqueira, que é um dos principais cartões postais do município. A fonte está muito bonita, deixa a gente relembrar como era a cidade antes e hoje ela está bastante diferente. Espero que a noite a gente volte para vê-la colorida e com música. Lindos, a cidade é bonita, apesar de ser mineiro, mas é muito bonita a cidade. Ela tem coisas bastante características e petrores para quem vem visitá-la. Assim, qualquer lugar que você vai, é lindo. A prefeitura tem feito toda a revitalização do complexo de fontes do Parque José Afonso Junqueira. A última reforma foi a do fontanário, que fica na lateral do Palácio Cassino. São equipamentos do parque, nós começamos na fonte luminosa, fizemos trabalho de permeabilização, de pintura, de melhoria na questão da iluminação, por ser muito antiga, mas nós estamos correndo atrás ainda para melhorar essa questão da iluminação. Este serviço de restauro aqui na fonte luminosa e nos três fontanários aqui do parque acontece desde o ano passado. A fonte luminosa, por exemplo, demorou um pouco mais porque ela foi toda hipermeabilizada e ganhou reforço nas partes hidráulicas e elétricas. O fontanário, que fica perto dos banheiros no parque, ainda não recebeu as melhorias necessárias. A fonte precisa de limpeza e a colocação de lâmpadas de LED. O jato de água está fraco porque vai acumulando sujeira, além de uma pintura. O trabalho que iniciamos no ano passado, porque eles estavam totalmente parados, em função de uma enchente que houve na cidade, e foi colocado todo o sistema elétrico, hidráulico, tudo novo, a hipermeabilização das próprias fontes, novamente nós fizemos e colocamos em funcionamento. Agora está com uns 15 a 20 dias que nós terminamos a última, porque tinha um problema mais cedo de hipermeabilização, e agora os três fontanários estão funcionando juntamente com a fonte luminosa. O parque José Afonso Junqueira é muito movimentado, principalmente neste período de férias. Por isso, a manutenção é fundamental, não só nas fontes, como em todo o espaço. Mais ou menos um mês, mais ou menos, a gente termina, porque a gente vai fazer uma nova pintura nos três fontanários novamente, por uma questão de conservação mesmo. É limpeza em toda a parte hidráulica, porque tem muita sujeira nesse período, em função das folhagens que caem aqui no parque, e isso prejudica um pouco esse funcionamento. E também da fonte maior, que nós fizemos a limpeza, está com uns 20 dias, e nós vamos continuar fazendo esse trabalho. e nós vamos continuar fazendo esse trabalho.